Pela nova lei, os hospitais agora são obrigados a publicar o número de leitos vagos em suas UTIs, fixando cartazes bem visíveis ao público, especialmente pelo SUS. Já o município se compromete a divulgar em sua página oficial na internet e também no diário oficial a lista com o número de leitos disponíveis nas UTIs de cada hospital. O objetivo da medida é dar mais transparência ao processo de ocupação das UTIs e com isso oferecer mais tranquilidade aos pacientes e seus familiares.